O que é o Fernando Emetério? É ilustrador, né? Bacana, ilustrador está aqui ao lado dos maiores ilustradores do Brasil, dos maiores chargentes do Brasil, é o Marildo, está aqui, de quem você deve ser fã, né? Você conhece a Marildo? Sabem que a Marildo tem os dedos colados assim, não, né? Não. Aqui se fosse proctologista, hein, está todo mundo lascado, hein? São três dedos colados. Terceira opinião. Então, você tem cinco minutos, o Paulo que é seu, boa sorte, arrebente aí que todo mundo está aqui para te assistir. Beleza. Arrebente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um pouquinho nervoso, treinando um pouquinho, mas não é normal. É, seguinte, existem várias histórias assim, quando a gente é pequeno, para botar medo na gente, sacou? Eles inventam um monstro e tal, tem o Bicho Papão, tem a Mulher de Algodão, tem a Elza Soares e o Michael Jackson. Tipo, o Michael Jackson, querendo ou não, ele é um monstro que muda de cor, anda para trás e as pessoas cresciam. Eu tinha medo nele. Eu tinha medo nele. E quando eu era pequeno, eu gostava muito de correr atrás de bala de dia de Cosme Damião, né? Gostava de um negócio crescível, eu falei, sei que tem mão de bala, minha mãe não deixava. Eu botava medo em mim. Ela falava que quem distribuía bala fazia macumba e tal. Eu tinha muito medo disso. E meu pai, ele já foi macumbeiro, então, ela sabia disso. Meu pai comia muita pipoca, farofa, essas coisas todas, então, direto. E eu queria correr, ela não deixava, sacou? E no meio do ano passado, meu pai voltou a frequentar o cidade de macumba. A primeira coisa que eu acho em cima da mesa em casa, em setembro, é um pacote de bala. Eu não sabia ainda que ele tinha voltado, eu comecei a comer aquela merda toda. Eu e minha namorada começamos a comer igual pipoca, aquelas valinhas de iogurte, uma delícia. Depois meu pai chega, olha pra mim, cruza os braços assim. Pô, rapaz, não come isso tudo não, que é pra dar pra criança de Cosme Damião. Meu Deus. E agora? Eu comi, minha namorada comeu. Cara, depois que eu comi aquela bala, eu passo por um gato preto na rua, o gato preto, tudo eu passei o Fernando, calma, 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 calma. Minha namorada tá com a unha encravada até hoje. Tiveram que botar um dinamite pra tirar a unha dela pra nascer outra. Porque, pô, eu fiquei pensando, cara, se o negócio da macumba realmente funciona, então existem outras lindas urbanas que funcionam. Deve existir. Alguém aqui acredita em AT? Ninguém? Também não acredito, mas são muito mentirosos. Dizem que botam, eles ATs, eles vêm até aqui pra botar sonda no rabo da gente. Porra, os caras tem que discutir o voador, destruir a Casa Branca lá no IDP-ST e vem pra cá no... Enfia a sonda no rabo da gente. Podia pegar os voluntários ali na feira do... Não posso falar, né? Ou então na UFV, será que sabe? Sacou? E imagina um cara com uma sonda no rabo fazendo exame de próstata. O doutor tá raro, termina... É, a sua próstata tá legal, só que a sua sonda, cara, acho que ela tá com vírus. Ou então o cara tá metendo o dedo assim, de repente, e fura o dedo na... Pois é, é difícil. Eu estudo numa faculdade particular, que não sei se pode falar o nome, lá dentro tem uma agência de um banco, que eu também não vou falar o nome. E eu achei meio absurdo que o aviso que está escrito em braile, dá abaixo da maçaneta. Como é que o deficiente visual vai achar aquele negócio aqui, no altura do saco? Pô, ele deve ter confundido braile com braile. O cara lê com pico, assim... O cara que sabe elebraile... O cara que sabe elebraile, ele, pô, lê, tira uma poesia de bunda com o seu lítico. É, ele é um bichinho que sai correndo. Ou então eles acham que o cara, além de cego e deficiente, ele anda na cadeira de rodas, né? Tá apaixonado. Como é que esse cara, um deficiente visual e paraplético, acha a roupa de acesso? Não sei. É castigo pra ele, né? O que esse cara fez pra merecer? Ser cego e paraplético? Não sei, como é uma palhinha de cósmica da mil. Difícil. E outra coisa que eu gostava, tá todo mundo comendo, que não fomeu assim que legal, que é cocô. É legal, pra abrir o Tite. Eu, pouco tempo atrás, meus pais se separaram e eu sempre morei na mesma casa. E eu tenho um problema muito sério, porque muita gente aqui deve ter também, que é não conseguir fazer o número dois fora de casa. É tenso. E no começo do ano eu me mudei e fui morar com a minha mãe. Saí da casa que eu sempre morei pra morar com a minha mãe. Foi difícil pra falar, velho. Eu chegava na grada do Vasco, eu falava assim... Quando eu não tava aguentando mais, eu peguei a atenção. E pai, tu ainda te vê. Não tem quando é que você entra num lugar, você escuta um silêncio suspeito. Pois é, de vez em quando eu entro no banheiro do serviço, eu sei que tem alguém cabendo. Você entra, rola aquele silêncio. O cara trava tudo, não mexe em tecido, nada. E é tenso, bicho. Você sabe o que o cara tá falando nisso. E eu, uma vez, entrei no banheiro e tava saindo sem lavar a mão. Na hora que a porta fechou, o cara achou que eu tinha saído. Aí já viu, né? O que foi? Eu quase falei, é uma pequenininha palestra, mas eu tô aqui ainda. Aplausos, Fernando Ementério. Valeu, Fernando. Parabéns. Obrigado aí pela participação aqui. Fernando, vamos aqui pedir uma opinião de um jurado sobre a apresentação do Fernando. Helena, você, Helena, você é a primeira que você tá comendo, a boca cheia. Eu só tenho uma dúvida. Fernando, volta aqui, Fernando. Fernando, vem cá, Fernando. Volta aqui. Helena, ele quer falar com você. Eu quero saber se esse sobrenome é Ementério. Deve ser lá no Nordeste, porque o cara com o nome feio dele só pode ser do Nordeste, não pode ser de outro lugar. Eu quero saber se isso foi feito especialmente pro Festival do Rio ou se isso é de família. É, realmente é meu sobrenome. É difícil pra caramba as pessoas acertarem. É a promessa que o seu pai fez pra ver se comendo. Eu acho estranho, eu acho estranho que se inscrever aqui em Ementério, não tem nenhum cara que tá especial. Não tem trema, não tem a cara de invertido, não é invertido, só não tem... E só é Ementério. As pessoas... Eu já ouvi emérito, 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 emérito e nunca é Ementério. É triste. Então, aplausos mais uma vez pro Brasil. Obrigado, Ternando. É isso aqui. O próximo que vai vir.